Fala minha galera boa do Brasil, boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora vocês vão estar aqui assistindo esse vídeo Mas nós já se encontra por aqui no Parque Maria da Luz, né, pra 47ª grande vaquejada, etapa do campeonato, Beto Vip Portal Galera, infelizmente, o meu motor não teve jeito, teve que ir pra rua mesmo, achei que era só o capacitor de partida, mas não era O mototáxi trouxe aqui, veio um rapaz aqui, o Felipe Couto, Felipe Coutinho veio aqui, me ajudou também, obrigado Felipe pela sua recepção Mas infelizmente o motor deu problema, né, e a gente tirou e mandou o mototáxi levar pra rua amanhã, o cara ficou de entregar E o nosso motor vai lá encher a bola da Performance Ross Estamos por aqui na grande etapa do campeonato, Beto Vip Portal, a penúltima etapa do campeonato e por aqui Já se encontra, grandes vaqueiros já se encontra aqui no Parque Maria da Luz Você que está chegando agora no vídeo que não é inscrito no canal, já se inscreve pra você não perder nada De tudo que eu vou mostrar aqui no estacionamento do Parque Maria da Luz Esse caminhão do Monte Sião está por aqui, ó, né, caminhão do Monte Sião Galera do Tocantem já se encontra por aqui, caminhão do BS, né, Poço das Pedras Onde está lá, o BS, Fofim das Vaquejadas Grande Bruno Silva, está por ali hidratando a tropa, medicando Preparando um soro pra optar nos animais E a gente vai por aqui, mandando um alô, mandando um abraço e agradecendo a cada um de vocês que fica por trás da telinha A galera que estava com saudade dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos, dos bastidores, desses momentos aqui Vai matar a saudade agora que eu já cheguei Estou por aqui pra mostrar isso aqui pra vocês No oferecimento de Companhia dos Arreios Quero agradecer e parabenizar a Companhia dos Arreios Além de ser um parceiro do Ratinho, mandou pra mim Uns brindes aí, agradecer também a VTR Ventres Que mandou pra ir, mandou as luvas do Popó Muito obrigado a VTR E agradecer a Companhia dos Arreios Que tem um carinho imenso pelo Ratinho E mandou pra mim aí uma ceia e um peitural Pra o cavalo do Popó Tudo no tempo de Deus, Deus age na hora certa A gente não sabe de nada, tudo é no agir de Deus Que Deus, se que seja feita a vontade de Deus sempre Estamos por aqui, agradecendo e fazendo o que eu mais gosto Que é fazer esses vídeos pra vocês Vamos descer daqui, que eu estou em cima de umas pedras, galera, aqui, ó Vamos descer daqui pra gente poder mostrar pra vocês O estacionamento mais de pertinho Quem é a galera que já se encontra Como é que está esse estacionamento do Parque Maria da Luz O mais novo caminhão aí do Vaqueiro Brocoyol Lá de Alagoas Vamos embora, vamos descer aqui Dar um giro aqui pra gente acompanhar de pertinho Quem foi a galera que já chegou aqui no Parque Maria da Luz Galera, o campeonato está muito competitivo, muito acirrado E temos um novo vídeo agora Nosso menino prodígio, como eu costumo chamar O grande Zé Barreto é o novo líder do campeonato Com 15 pontos de diferença aí do Delvane E do Vaqueiro, o Geraguerra Então nada está decidido Restando duas etapas Mas essa etapa é uma das etapas mais importantes O Periguar Vamos das calças, bota boi E é isso aí né galera Nós temos aí o Renato O próprio Renato aí tem chance De ainda ganhar o campeonato Tá galera Tem muita gente dizendo assim Mas como? Nós temos aí galera Duas etapas aí E o Renato tem Acho que é 315 pontos E o Lito tem 385 Então é uma diferença aí De 70 pontos E nós temos aí Duas etapas pra disputar São 100 pontos de primeiro lugar São 40 pontos de segundo lugar E são 20 pontos das duas senhas batidas Então nós ainda temos aí muitos pontos Até o próprio Renato e TT Pode ser campeão do campeonato Beto Vip Portal A gente viu que a disputa do Parque Fernando Sena Foi uma disputa acirrada Uma disputa de boi forte Eu nunca tinha visto ainda Uma vaqueada com 80 E eu acho que era 87 senhas Classificadas na categoria profissional E classificar com dois bois Isso aí você já tira o nível da boiada Que estava correndo no Parque Fernando Sena Uma boiada móbral Porém uma boiada muito forte E do jeito que hoje a vaqueada está A galera Além de ser bons vaqueiros Os homens correm bem montados Se não for uma boiada forte A galera realmente demora muito Para decidir uma vaqueada Do nível que está tendo aí Como a do Fernando Sena Com mais de 80 senhas batidas Na categoria profissional Parabenizar toda a equipe do Parque Fernando Sena Pela grande vaqueada Que eles realizaram Uma das maiores vaqueadas Muito bem organizada Acompanhei, não pude ir Mas acompanhei de casa Todos os detalhes que estavam acontecendo Na grande vaqueada do Parque Fernando Sena No oferecimento de Performance Roça O suplemento para o seu cavalo campeão Quer adquirir a suplementação Performance Roça É só procurar o Ratinho Locutor Que eu estou por aqui Prontinho e preparado Para vocês aí Estarem adquirindo A suplementação Performance Roça E fumo bom É o melhor fumo do Brasil É o fumo desfiado É o fumo do Chico Diretamente de Arapiraca Para todo o Brasil O fumo do Chico Já atendo vários estados Atendo o Rio Grande do Norte A Paraíba Ou o Ceará O Pernambuco Mas já atendo também aí O Maranhão A Baixada Maranhense Para quem gosta de fumo bom É só procurar o melhor fumo do Brasil Que é o fumo do Chico A Tacarejo JK Também aí Em Teresina Também está aí Vendendo o melhor fumo do Brasil Alô Chico Alfredo Bom do Brasil A gente está por aqui Mostrando para vocês Como é que se encontra O estacionamento Do Parque Maria da Luz Galera O campeonato O Betv Portal É um campeonato Muito acirrado O campeonato Portal O Gordo MF Líder do campeonato Por quatro Foi cinco etapas Quando ele montava O Mancha da Bahia E hoje o Gordo Eu acho que Não sei agora A colocação do Gordo MF Mas o Gordo MF Eu acho que está ocupando A décima quinta Ou décima sexta A colocação A gente teve também O vaqueiro Alex Alex Silva Que também Eu acho que por duas Ou três temporadas Liderou o campeonato O Betv Portal Mas o campeonato É assim É um campeonato Muito bem acirrado Então quem erra menos Acaba subindo Cada degrau Que o campeonato Exige subir E hoje nós temos aí O nosso menino prodígio Sendo líder do campeonato É líder do campeonato Aqui É líder da categoria É líder No campeonato Aposta ganha E também É líder Na ABQM Então Parabenizar o vaqueiro José Barreto Por esse fenômeno Que ele é E a gente vai por aqui Mandando um alô Mandando um abraço E agradecendo A cada um de vocês Quero agradecer A cada um Do meus seguidores Que liga para mim Que vai no meu privado Que diz que está torcendo Pela nossa conquista Eita véi É um cigarro no bico Com a fita na mão Olha o choque O pessoal da TV Danto Os caras são profissionais Sabe o que estão fazendo Sim galera Agradecer a cada um Do meus seguidores A vocês que foram lá Nos nossos vídeos Depois que eu postei o vídeo Sobre o assunto de popó A galera Mandaram muito Mensagem de apoio Mensagem de força Tá Vai dar certo Está dando certo Deus é maravilhoso E é isso aí Então muito obrigado A cada um de vocês Que fica por trás da telinha Torcendo pelas nossas conquistas Gratidão A cada um Seguidor Que nos ajuda A seguir em frente Nós vamos por aqui Mostrando para vocês Como é que está O estacionamento O Júnior Brandão Passou na telinha O Júnior Brandão No final de semana passada Não conseguiu se classificar Na gente Mas já está por aqui Prontinho Com saúde Quem sabe Esse final de semana Caminhão do Rei Big Dog Passando lá na frente Já tem vários locais Para estacionar Mas a galera O caminhão Do Da fazenda Maras Guandu Galera do grupo Para ali Galera A vaqueirada Hoje em dia Para quem é de perto Você vê que está faltando Muita gente aqui Eu não vi o caminhão Do Verdinho Eu não vi o do Jara Guerra Não vi o caminhão Do Carlinhos Santos Essa galera Mora pertinho aqui Então não vi o caminhão Do Zé Barreto ainda Essa galera Mora pertinho Então quem mora perto aqui Vai direto para casa Para depois voltar Para vir Para a vaqueirada Aqui do Parque Maria da Luz A categoria profissional Só começa quinta-feira Então Quem não era de longe Foi direto para as suas áreas Para dar descanso aos animais Para voltar Para cá Talvez amanhã Quem não chegar hoje de noite Mas amanhã Já deve estar chegando por aqui Pessoal da categoria profissional Para começar aí A classificação da categoria profissional Começa na quinta-feira Amanhã É só as demais categorias O caminhão do Renato TT Lá dentro do Salgaroba O caminhão do Renato TT Está na frente Do caminhão do Nailson Assunção Também está lá No início do estacionamento Galera Não vou até lá Que é um pouco de distância Vou puxar o som para você ver O caminhão do Renato E o Renato está longe Está no final Mas tem várias sombras aqui Para poder a galera Ir botando os caminhões Nas sombras E ajuda os animais A ficarem na sombra Para não ficar no sol Então desde já Muito obrigado A gente vai por aqui Encerrando esse vídeo Mostrando para vocês Os caminhões que já se encontram Aqui na grande vaqueada Do Parque Maria da Luz Passou o caminhão Ali na Diarês O caminhão aí Do Aras Cordeiro O mais novo caminhão Do Aras Cordeiro É um caminhão menor O outro caminhão viajou Para Manaus E a gente vai por aqui Mostrando para vocês Galera O sol já baixou Quando o sol baixou Escurece aqui rápido Vim para cá Para essa outra área Onde está os dois caminhões Do Aras WS O caminhão do Erdo Safadão Está por aqui Está o caminhão pequeno Que o Delvando e Anda Que é esse caminhão aqui E vou mostrar para vocês O mais novo caminhão também Que está nesse local aqui Que é por trás do parque É um local mais reservado Está os dois caminhões Do Aras WS E vou sair daqui direto Para a pista de raqueada Para mostrar para vocês Como é que se encontra Como é que está A pista de raqueada A galera está caminhando Os animais Fazendo reconhecimento de pista Que amanhã A partir das sete horas da manhã Já desce o primeiro boi Começando aí Com as categorias Aspirante Regional Master Feminino E Amador Começa amanhã Então é isso aí Então é isso aí Então é isso aí